O incêndio começou por volta das 7 horas da manhã. Dentro da casa estavam esta idosa de 70 anos e os netos dela, de 6, 4, 2 e 1 anos. Três das crianças estavam na sala assistindo televisão e a idosa que tem deficiência auditiva na cozinha. Eu estava lá na cozinha, fazendo café e comer para a criancinha. Quando o fogo começou, as crianças gritavam e choravam, mas a avó não conseguiu ouvi-las. Foi esta vizinha que viu a fumaça e correu para tentar ajudar. Eu estava na minha porta vendendo meus bolos, aí quando eu olhei para o telhado começou a sair uma fumaça. Aí eu disse assim, meu Deus, a casa da vizinha está pegando fogo. Aí eu corri, balancei o portão e o portão trancado e a criancinha no pé do portão gritando, chorando. E eu chorando também do outro lado, pedindo ajuda, gritando. E eu chamando a vizinha e a vizinha nem me ouvia lá para o fundo da casa. Aí eu comecei a gritar no meio da rua pedindo ajuda. Foi que apareciam os vizinhos aí, arrebentaram o portão. Irani Mota conta que se desesperou, pensando no pior. Eu estava com medo das crianças morrerem queimadas, mas graças a Deus, está todos os quatro com vida. O que importa é isso. Depois de queimar tudo o que havia na sala, o fogo invadiu o quarto onde a quarta criança dormia. Quando os vizinhos entraram no local, a rede já estava sendo consumida pelas chamas. Eles conseguiram salvar a criança. Felizmente, ninguém se feriu. A idosa, que cuida das crianças desde que elas foram abandonadas pela mãe, conta que além dos móveis destruídos, os netos perderam tudo. E em plantos, ela pede ajuda. Que as pessoas que tiveram pena de mim e me socorrer, tiveram alguma pessoa que tiver compaixão de mim e me ajudem. Eu não sei como é que eu fico. Eu acho bom a minha casa. Eu não tenho condição, não tenho marido. Eu não tenho que conducir. Eu não sei como é que eu estou fazendo.